Irineu, vamos andar daqui! Eu quem eu amo essa vorinha Quando eu estou querida, não vou tiens com nada a mim A mim que eu fizевичamento ele E eu nunca pensei que eu ia dar agora . 5hC, 2hC, 3hbF e eu assim, assim que a vida livre Eu não acho que eu tenho esperado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL